Para dar continuidade a esse assunto, eu vou conversar agora com a Miromar, que é a representante do Sindicato dos Empregados do Comércio. Seja bem-vinda ao PNOTICIAS, Miromar. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade que vocês sempre nos dão para que a gente possa comunicar aos consumidores e aos meus trabalhadores os benefícios que neles a gente assina. Eu e o Ney, porque como o Ney já falou, os horários, a gente assinou para que o empresário... Nós demos duas opções, ou 2% ou a Marmitex. Só que a gente pede a todos os empresários que comprem a Marmitex, porque se ele manda no intervalo das duas horas as pessoas jantarem, não pode esquecer do Vale Transporte. Então, nós negociamos, graças a Deus foi uma negociação ótima, e o funcionário vai ter a folga dia 2 de janeiro e na segunda-feira de carnaval. Que essas folgas vão ser compensadas com as horas extras que foram assinadas. Aí vai ser feita a soma das horas extras, diminui as 16 horas das folgas deles, e o restante vai ser pago como hora extra. O trabalho no domingo, Miromar, como que é? É 100% de hora extra, vai ser 100% de hora extra, com a Marmitex, e vai ser pago... O domingo não vai ser entrado na compensação dos outros dias. Esse tem que ser pago. Dos outros dias vai ser somado, aí diminui as 16 horas e paga o restante das horas extras. E o domingo tem que ser pago 100% de hora extra. No caso de lojas maiores, Miromar, é recomendável para os empresários, no caso, até contratar freelancers, para não esgotar muitos funcionários? Inclusive, está sendo já contratado. Eles só têm que ter um pouco de cuidado, porque eles têm que contratar e registrar. A legislação é a mesma. É a mesma. Então, eles só têm que ter cuidado, porque, ao contratar, se ele contrata um funcionário que já foi freelancer do ano passado, o contrato de experiência cai por terra. Ou seja, criou um vínculo. Ele já entra como vínculo. Está certo. Então, ele tem que ter um pouquinho de cuidado, averiguar com o seu contador e fazer as coisas certas para depois não ir para o sindicato. e a gente vai... Inclusive, o funcionário que se sentir prejudicado em relação a essas horas, esses trabalhos noturnos, o que ele pode fazer para mudar essa situação? Então, é isso que nós pedimos. Eu, inclusive, a partir de segunda-feira, vou visitar todo o comércio, vou conversar com as minhas meninas, orientar também. E essa oportunidade eu agradeço, porque eles têm o número do sindicato, eles sabem que a gente procura ser, tenta ser, pelo menos, atuante. Então, eles têm que comunicar a gente, o empresário que não paga marmitex ou não paga as horas extras, eu vou lá conversar com o empresário, porque eu não faço nada. Nós temos um Ministério Público muito atuante aqui em Moarama, graças a Deus. Mas a gente não quer ir para esse lado, não. Primeiro, ter uma conversa, pedimos para pagar a hora extra, ou pedimos a folha de pagamento para verificar se isso foi pago ou não pago. E a gente vai e conversamos. O ano passado aconteceu vários, e nós conseguimos resolver isso em janeiro. Tudo na conversa mesmo. Tudo na conversa, sem prejudicar. Capital e trabalho têm que estar andando junto. Com certeza. Agora, Miromar, e os supermercados, como que vão funcionar nessa época de festa? Isso. Inclusive, o supermercado, vocês sabem, que abre o primeiro e o segundo domingo do mês, né? Mas, em dezembro, foi concedida no dia 23 e no dia 31. dia 30, desculpa, do domingo, né? E aí, nós demos duas opções. Ele entra às 8 até às 5 ou às 8 até às 8 da noite. Quem ir até às 8 da noite, ele tem que ter duas turmas para trabalhar. Ah, então ele também vai ter que ter um grupo de apoio. De apoio. Agora, se ele for das 8 às 5, ele só vai trabalhar com um grupo, certo? E vai ser pago 100% da hora extra, 35 reais de bônus, como é os outros domingos. E a folga no dia 26 e no dia 2, supermercados não podem abrir. Então, a gente vai trabalhar também no domingo, averiguar qual o mercado que abriu. E aquele que não abriu, ele pode abrir no dia 26. E se ele abrir no domingo e abrir no dia 26, a gente entra com uma ação de descumprimento da convenção coletiva. Que a multa é 600 reais por funcionário. Por funcionário trabalhando. E no dia 24 e no dia 31, o supermercado, você falou, abre meio expediente, como é que é? Não, dia 24 é normal. Normal. No dia 26 que ele não vai abrir. Ah, tá. E no dia 31 também? Dia 31 também. Ele abre normal e ele fecha no dia 2. Para compensar essas horas. Para compensar essas... Não, compensar não. É que ele trabalhou no domingo e ele vai ser pago 100%. E foi a folga que eu consegui para que ele possa descansar. Porque você veja bem, o supermercado no dia 24 é uma loucura. Então, pelo menos o funcionário vai festar e vai poder ficar com a sua família no dia 26. Vai poder descansar também, né, Miramar? É verdade, é verdade. Eu desejar, né, desejo àqueles que eu não vejo um Feliz Natal, né? Que Jesus abençoe todos nós. Que o Moarama tenha um... Afinal, o Moarama, graças a Deus, as empresas aqui vendem bem, viu? Por mais que nós temos o Paraguai aí, mas o Moarama a gente tem acompanhado, acompanhadas comerciárias. E graças a Deus, tem vendido bem. Tá certo, Miramar. Então, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua ajuda aqui. E se a gente não se vê, um Feliz Natal para você também. Obrigada, eu agradeço, agradeço a vocês muito por essa oportunidade, para que o meu trabalhador tenha conhecimento. Com certeza. Obrigada, uma boa tarde para você. Obrigada, uma boa tarde para você também. 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 Obrigada, uma boa tarde para você também.